Salve, salve minha família, firmeza total, mano Pra quem não me conhece, eu sou o Pepa Quem é novo no canal, já curte o vídeo e se inscreve aí Porque eu tô passando várias dicas da hora, tá ligado? Se você quer melhorar seu beat, então se inscreve aí Com certeza vai te ajudar, tá ligado? Mano, eu tava passando aí por uma fase, mano Que tava difícil, hein, de bloqueio criativo, mano Quem que é beatmaker nunca teve um bloqueio criativo, mano? Duvido, mano Você que faz beat aí Duvido que você nunca ficou aquele tempão assim Pá, nossa, mano Não vem a criatividade, não vem ideia boa Tá ligado? Vai fazer um beat Ficar ruim pra caramba Não combina uma coisa com a outra Um elemento com a outra que você tá criando ali É ruim, mano, tá ligado? Todo mundo passa por isso Isso aí passa, mano Isso aí é natural, tá ligado? Vem mesmo Às vezes é cansaço da mente Na nossa mente O bagulho não vai, tá ligado? Então, mano, hoje eu vou te mostrar um beat Que eu fiz Que é no estilo do sabotagem Na pegada do sabota Espero que vocês curtam, mano Queria agradecer, mano Todos os comentários aí que tá rolando Vou colocar alguns aqui, ó Queria agradecer, mano Isso aí que incentiva a gente a fazer Mostra que vocês estão gostando mesmo, tá ligado? Dos vídeos Mano, se você tem algum comentário Alguma dúvida Fala aí, mano Se você quiser elogiar, elogia Se você quiser criticar, critica Que é da hora também E se você tiver dúvida Fala Porque daí dá ideia Pros próximos vídeos, tá ligado? Então vamos que vamos, família Vamos pra tela Chega de enrolação E é isso Roll Primeira coisa que eu usei aqui Foi um órgão, família Olha lá Depois usei uma guitarra Uma guitarra Instrumento virtual mesmo Não gravei a guitarra tocando, não Então se liga Bem simples, ó Mesma coisa Fazendo a mesma coisa o tempo todo O baixo Tá ligado? É, mano É tipo assim O Sabota usava simples Os boom bap bem retão Bem simples, tá ligado? Simples E com uma harmonia da hora O que diferenciava mesmo na época Era a voz dele, mano A levada dele O flow que ele fazia em cima do beat, tá ligado? Aí a bateria daquele jeitão Sabotagem mesmo O timbre, tá ligado? Eu aqui nesse beat Eu foquei mais no timbre Da bateria E dos instrumentos Do que Propriamente no groove O groove também, né, mano? Mas tipo assim O timbre que ele usava Era muito específico, mano Então se liga Fiz tudo na mão A bateria aqui, ó Só peguei os samples E fui colocando Montando o groove Que eu queria Aqui uma dica da hora Que eu faço, mano Pra gente Humanizar a bateria, né, mano Deixar ela Como se fosse uma pessoa Um ser humano tocando Não uma gente Que montou no computador Pra quem ouvi pensar isso, tá ligado? Então, ó Tem bumbo que tá mais baixo Do que os principais, ó Um pouquinho atrasado do grid Dá um groove da hora Eu já fiz um vídeo sobre isso Sobre Como eu faço Esses grooves Da bateria Como eu Humanizo isso E Se você não assistiu Assiste aí Tá aparecendo no card Aí em cima agora Muito da hora, mano Isso aí ajuda muito Pra você Enfeitar o seu beat E melhorar ele Então Vamos lá Caixa Ó Essa é bem sabota, né, hein? Inclusive Parece a da música Amorra dele Que é o que eu coloquei A capela aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Chimbalzinho Também deu uma humanizada nele Depois eu transformei Em um negócio só Mas eu coloquei um por um Então Pra humanizar ele Eu coloquei O segundo chimbal Tipo São duas notas por tempo, né? Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Então o segundo O dois De cada chimbal Eu deixei ele bem baixo O volume, tá ligado? Pra dar uma Uma dinâmica No negócio Fora esse chimbal Eu coloquei um outro aqui Um pouquinho mais Médio grave, né, mano? Coloquei um Shaker Só pra dar um Um detalhe Tá ligado? Bem no um De cada compasso, né, mano? Deixa eu só abrir um parênteses aqui Rapidão, mano Tá mó escuro Minha imagem, né, mano? Mas tá bom Tem um treinamento, mano Que eu fiz Pros beatmakers E é o primeiro link Aqui da descrição, mano É um treinamento Totalmente online Gravado em vídeo Numa plataforma Num site Que você recebe Um login Uma senha Pra você acessar E lá você assiste E aprende a fazer beat Do zero, mano Se você não sabe fazer beat Entra aí no primeiro link Se você já sabe, mano É interessante também Porque eu passo várias dicas Pra você Melhorar aí Seu repertório De técnica aí Pra fazer beat Demorou? E pra encerrar Eu coloquei uma Percussãozinha aqui Pra também incrementar Então eu intercalei No um do primeiro compasso Eu colocava o shake No próximo compasso A percussão Depois o shake A percussão Shake É a percussão Tá ligado A percussão é essa aí É um tamborim Tá ligado É a meia lua Então a bateria Olha como ficou Pique sabota Tá ligada mesmo Um grauzinho nessa caixa Que tá meio baixa Beleza Fora isso, mano Pra dar aquela diferenciada Que eu sempre falo aí nos vídeos A primeira parte Normalzinha Na segunda parte Entra um outro elemento Pra dar uma diferenciada Eu coloquei essa clave aqui Se liga que Da hora Aí já ficou um pouco mais Mais atual, né mano Acho que o sabota não fazia isso Então eu dei uma enfeitada Com Com o elemento Atual Tá ligado Se liga Tá ligado Só isso, mano Beat simplicidade E aí pra Aí tipo Mapeei o beat, né mano Aqui por exemplo Eu tiro alguns elementos Do beat, tá ligado Do próprio bateria Aqui, ó Tiro o key Tiro o órgão Lá, o principal Deixa só a guitarrinha O baixo E assim vai, mano Também fiz um vídeo De como mapear o beat Se você não viu Vai aparecer aí agora, ó É o seguinte Mano O Sabotage não tem a capela Pelo menos Na verdade tem Mas é difícil achar, mano Então eu peguei a música Munhá Que no começo Ele começa mais só a bateria Cortei os graves Pra você dar uma sentida Como que ficaria esse beat Na voz dele, tá ligado Então, mano É isso Se você gostou Curte o vídeo aí Se inscreve no canal também Pra você melhorar seus beats Que tem várias dicas da hora aí A gente tá com a meta De chegar a 500 inscritos, mano É uma meta pequena aí Tamo começando, tá ligado E já tamo com 380 380 inscritos Então se você não se inscreveu No canal, mano Se inscreve aí Pra gente chegar nessa meta De 500 aí E depois dobrar a meta E assim vai Demorou? Então vamos lá, família Vamos ouvir o beat Com a voz dessa bola Menina Leblão Vermelho batom Foi pinta com Joe Malhando na praça Sabote canão Com boca no som A paz pros irmãos De tudo é quebrado Sabotagem, mano Anise Eu vejo o diabário Que eu vivo, analiso Um branco e um treto unido Eles podem ficar no retículo Se ligando a vista Não é nada Os otários Estou maquinates no morro Falaram que pode atirar Na sequência se paga Vão prestar em socorro Mas abre o olho O cara piorou É sempre o mano dos nossos O inimigo meu Tem a trabalho Cabreta também tem móvel Ficou uma pegada bem simples, mano Mas da hora, tá ligado? Não adianta simplesmente Você fazer uma bateria Normalzinha lá Um baixo Um... No caso aqui A guitarra e o órgão E deixar lá retona, tá ligado? O que que deixa o beat da hora? É o swing do bagulho É fazer o cara que tá ouvindo Swingar junto com a batida Tá ligado? Então, mano É... Fazendo esses detalhezinhos Às vezes da bateria Que eu falei Que eu expliquei No outro vídeo lá Dando uma diferenciada Em determinada parte do beat Tá ligado? Isso aí que vai deixar O seu beat da hora Então é isso, mano Tá ligado? Tá ligado? Tá ligadoo? Obrigado.